Senhores senadores, o tema que me traz à tribuna essa tarde, meu caro senador Rubem Figueiró, é um tema pouco versado no debate político. É um tema de uma questão gravíssima, mas que, no entanto, não merece, por parte da mídia, do mundo político, dos governos, das associações, da sociedade civil, a atenção que merece. Me refiro ao problema carcerário no Brasil, objeto de uma entrevista deste fim de semana concedida pelo ministro Gilmar Mendes à jornalista Mônica Bergamo. O ministro Gilmar Mendes, que, na condição de presidente do Supremo Tribunal Federal, dirigiu o Conselho Nacional de Justiça. E, nessa condição, mobilizou o que se chamou, na época, coisa de quatro anos atrás, o Murtirão Carcerário. Um grupo de juízes, de membros do Ministério Público, defensores, percorrendo os presídios no Brasil para levantar as mazelas que ali se encontram e trazer propostas para solucioná-las. A entrevista é aterradora. Ele relembra fatos que testemunhou nesta espécie de auditoria do inferno realizada por ele. Se refere, inclusive, ao caso de um preso que tinha o ventre rasgado, aberto, e que agonizava no corredor de um presídio superlotado. Esse tema, senhor presidente, merece tratamentos esporádicos, atenções fugazes, quando há uma grande rebelião, quando explode este caldeirão em algum canto do país. E agora, surpreendentemente, porque as pessoas não esperavam que isso fosse acontecer, com a prisão dos mensaleiros recolhidos ao presídio da Papuda. A prisão dos réus do Mensalão deu um momento de grande exposição ao nosso sistema carcerário. Exposição, de um lado, porque vários políticos do PT, vários cronistas políticos, se levantaram contra o fato de que o ex-deputado genuíno pudesse, com sua saúde abalada, ser recolhido a um presídio. Chamou a atenção também o fato desse presídio de Brasília, o presídio da Papuda, ter se transformado num centro de peregrinação. Uma espécie de... de Lourdes, dos cultores do Mensalão. Uma peregrinação fora de hora, uma peregrinação que rompia a disciplina própria de um presídio, uma peregrinação que revelava o privilégio daqueles condenados, daqueles apenados, em relação aos demais. A imprensa mostrou em reportagens pungentes o drama das famílias que aqui em Brasília vão visitar os seus presos, presos dos seus familiares e que são obrigados, além de uma espera angustiante de horas e horas, a passar por constrangimentos na hora da revista. Muito bem, senhor presidente. Esses acontecimentos, esses fatos, essas reportagens trouxeram à memória uma declaração ainda recente de novembro de 2012 do atual ministro da Justiça, professor José Eduardo Cardoso, que é exatamente a autoridade máxima do Sistema Penitenciário Nacional e que disse o seguinte, se fosse para cumprir muitos anos na prisão, em alguns dos nossos presídios, eu preferiria morrer. E aí ele compara os presídios brasileiros às masmorras medievais. Talvez essa comparação se dê em detrimento dos presídios brasileiros e em proveito das masmorras medievais. E aí, sua excelência insistiu, Entre passar anos num presídio brasileiro e perder a vida, eu talvez preferisse perder a vida. É o que disse o ministro da Justiça. Sr. Presidente, eu quero que o ministro da Justiça tenha vida longa, mas eu quero também que o governo haja, que o governo trabalhe, que o governo lidere, para que o Brasil, nas suas instâncias políticas, nos movimentos de defesa dos direitos humanos, na mídia, para que o Brasil encare de frente este problema e não dê a ele uma atenção esporádica. Encare esse problema e atue no sentido de resolvê-lo. O Ministério da Justiça tem, sim, uma responsabilidade enorme nessa questão. Não digo que seja responsabilidade exclusiva do Ministério da Justiça, porque os Estados têm as suas secretarias ou departamentos, que nome tem, venham a ter, que trate do sistema carcerário. Existem nos Estados, geralmente ligados às secretarias da Justiça, sistemas de acompanhamento dos egressos. Existe defensoria também nos Estados, além da Defensoria Federal. Mas o fato, Sr. Presidente, é que o problema vem se agravando de ano a ano e nós não sentimos uma reação que deveria ser necessariamente coordenada pelo governo federal. coordenada porque ele tem recursos, coordenada porque o Ministro da Justiça e o Presidente da República têm a capacidade de mobilizar a opinião, mobilizar a mídia, mobilizar o Congresso. O peso específico da Presidência da República no sistema político brasileiro é enorme. E o que se vê nessa área, Sr. Presidente, são promessas não cumpridas. São números anunciados, mas que não se transformam em realidade prática. Eu vou me permitir, Sr. Presidente, trazer ao conhecimento da Casa alguns dados que mostram que o governo do PT, nesses 12 anos, pouco ou nada fez para mitigar esse quadro. Eu me referi ao fato de que o governo federal dispõe de recursos. Dispõe, sim, do Fundo Nacional da Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional, ambos criados no governo Fernando Henrique Cardoso. No caso do Fundo Penitenciário Nacional, Sr. Presidente, que é um recurso que se destina especificamente para isso, para construir presídios, para presídios federais, porque nós precisamos de presídios federais, temos apenas quatro no Brasil, para apoiar os Estados na construção de presídios estaduais, porque muitos Estados não têm os recursos suficientes para fazer uma quantidade necessária, para treinar profissionais do sistema penitenciário. O governo federal tem, portanto, este fundo, Fundo Penitenciário Nacional. Era de se esperar que, diante da gravidade do caso e diante do aumento a cada ano da população carcerária, pois se nós tínhamos no início do governo PT cerca de 340 mil presos no Brasil, nós temos hoje mais de 500 mil presos. Então, houve 514 mil, para ser mais preciso. É a última estatística que se tem. Então, diante desse aumento, um aumento de cerca de 70%, era de se esperar que houvesse um aumento correspondente de empenho do governo federal, medido por recursos, pelo despenho efetivo do fundo penitenciário que ele tem a se dispor. Pois bem, nesse período, em que aumentou de 70% a população carcerária no Brasil, houve uma redução de quase 40% nos investimentos realizados com recursos desse fundo. O dado é o seguinte. Enquanto no segundo mandato do presidente Fernando Henrique, a preço de dezembro de 2010, foram utilizados, em média, cerca de 247 milhões por ano, no final do governo Lula, o montante caiu para 150 milhões. No governo Dilma, então, o descaso é patente. Veja, senhor presidente, em 2013, 2011, somente 13% dos recursos disponíveis para investimentos do fundo penitenciário foram efetivamente pagos. Em 2012, o número é acabrunhante. Em 2012, praticamente nada foi executado. Dos 630 milhões disponíveis, 630 milhões disponíveis para investimentos em penitenciárias, sabe, vossa excelência, quanto foi investido? Apenas 2 milhões. Dos 630 milhões, só se investiu 2. Ou seja, 0,3%. Bom, pode-se dizer, olha, tal presídio, assim, assim, não pode ser construído porque houve, não foi concedida licença ambiental na época, o Estado devolveu recursos. Isso pode ter ocorrido. E seguramente ocorre. Porque quando se trata de construir um presídio fechado, semiaberto, em qualquer cidade, imediatamente, os políticos locais se mobilizam num alarido contrário. É vereador em véspera da eleição, é deputado, não pode construir presídio aqui. Acontece que, se as pessoas cometem crimes, em algum momento tem que ser encarceradas quando eles forem culminados à pena de prisão. Não há saída. O crime tem que ser objeto de prevenção, mas, quando é o caso, ele deve dar causa à punição, ao castigo. Não há outra forma. Não há outra forma. Pode-se falar em penas alternativas? É importante o Instituto das Penas Alternativas, que consiste em aplicar-se a um condenado, ao invés de uma pena de prestação de serviços à comunidade, de interdição de frequentar determinados lugares, desde que seja crime que revele um poder ofensivo, menor ou tolerável do criminoso. Mas os juízes relutam em aplicar apenas alternativas, porque não há uma estrutura de acompanhamento efetivo do seu cumprimento. Agora, senhor presidente, há obstáculos que, muitas vezes, não são de responsabilidade do governo federal? Ah, mas cabe ao governo federal liderar. Ir lá, saber por que foi devolvido aquele recurso. Tomar à frente da defesa da necessidade da construção de presídios no Brasil, para que nós possamos eliminar essa condição deprimente, degradante, que é experimentada por aqueles que cumprem pena privativa de liberdade no Brasil. Não existe possibilidade de recuperação de um preso nesse sistema. Um preso que, em média, dispõe de 70 centímetros quadrados para viver durante o período de prisão. Não existe essa possibilidade. Ele chega, é imediatamente escravizado, a sua família é vítima de chantagem por parte das facções criminosas que existem dentro dos presídios. Muitas vezes são obrigados as suas mulheres ou seus filhos a serem portadores, a se associarem compulsoriamente ao tráfico. E quando saem, saem piores do que quando entraram. Não há... São presídios que brutalizam, desumanizam. Portanto, para que se possa enfrentar essa situação, dar condição ao preso de se ressocializar, de estudar, de trabalhar, inclusive durante o período de prisão, como forma de remissão de pena, cumprir pena perto da sua família, perto do juiz, da execução penal, da comarca que determinou a sua prisão, é preciso construir presídios no Brasil. Não há outra saída. Não há outra saída. Se a criminidade é alta no Brasil, nós, infelizmente, temos uma das taxas de homicídio por habitante mais altas do mundo, é preciso combater o crime. E a pena de prisão, ela é uma das consequências do cometimento de crimes graves. disse, olha, não adianta aprender, porque o Brasil já tem uma população carcerária imensa. É verdade. É muito grande. Mas nos Estados Unidos, ela é muito grande também. No Brasil, nós temos, para uma população de 200 milhões de habitantes, uma população carcerária de 500 mil, 0,25%. Nos Estados Unidos, para uma população de 312 milhões, nós temos uma população carcerária de 2 milhões e 200 mil. Ou seja, 0,75%. Três vezes mais que no Brasil, proporcionalmente à população. Isso quer dizer, Sr. Presidente, que a tendência, se a polícia prender depois de elucidar os crimes, como se deseja que sejam, se o judiciário julgar em tempo, é inevitável que a população carcerária venha a aumentar, ainda que se multiplique o esforço para a aplicação de penas alternativas, que eu desejo que seja feito. Ainda que nós tenhamos defensores públicos atuando nos presídios, como precisam estar para que um criminoso, um apenado que já tem condições de requerer a liberdade provisória possa usufruir dessa etapa da sua progressão, é preciso que haja defensores nessas condições. No entanto, inevitavelmente, o número de detentos haverá de aumentar, mesmo porque nós temos uma multidão de presos cumprindo pena em delegacias de polícia. E delegacia de polícia não é presídio, delegacia de polícia é um órgão de investigação, é um órgão de polícia judiciária. O delegado, o investigador, o escrivão, não é guarda de preso. A sua função é outra. E, no entanto, nós temos dezenas de milhares de presos ainda cumprindo pena em delegacias de polícia. desviando a polícia civil da sua atividade fundamental, princípio, que é a apuração de crimes, que é o braço judiciário, é o braço policial da justiça e gerando uma situação de insegurança para a população. População das pequenas cidades onde essas delegacias se encontram, cidades médias. O drama das mulheres presas, a falta de presídios femininos no Brasil. A Constituição assegura às mulheres o direito de amamentar os seus filhos na cadeia. Quais são os presídios femininos? Onde estão? Em que condições existem? Senhor presidente, infelizmente, este é um tema que não costuma frequentar o noticiário brasileiro. Não é tema de campanha política, pelo contrário, pega mal falar disso, dizer que precisa construir presídios. Não é popular. no entanto, nós temos masmorras, como disse o ministro da Justiça, que reclamam providências dos governos, especialmente do governo federal, e que são e que constituem uma vergonha para o nosso país. Uma autêntica vergonha. E eu creio, senhor presidente, que este tema, o tema da segurança pública no sentido amplo, que passa pela estruturação de um sistema carcerário onde os condenados à pena privativa de liberdade possam efetivamente cumpri-la em condições dignas e com a possibilidade de por aí virem a se recuperar, a se reintegrar na sociedade. Há necessidade de termos um sistema de acolhimento dos detentos depois de cumprida a sua pena. O combate ao preconceito que cerca essas pessoas que já cumpriram o que tem que cumprir, o que a justiça lhe determinou e que, ao saírem da cadeia, não têm condição de viver e que, por isso mesmo, retornam ao mundo do crime. Há necessidade de termos defensoria pública, convênios com órgãos advogados do Brasil, o trabalho voluntário nas cadeias, a presença, sim, das igrejas dentro dos presídios, levando a esperança de redenção a essas pessoas. Tudo isso, na minha opinião, senhor presidente, tem que ser, sim, um tema político, tem que comover os políticos brasileiros. da próxima campanha presidencial. Nós não podemos continuar ignorando esse drama. se a prisão dos chamados mensaleiros serviu para abrir os olhos das pessoas, confirma o adagio de que há males que vêm para bem. e aí o